Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBUTECO você ganha até R$100,00 de bônus. Link aqui na descrição. Primeiro, você jogava de quê? Cara, como todo perna de pau, você começa na frente e começa pra trás, né? Você começa como me, querendo fazer gol, camisa 10, aí já viram 8, do 8 você vira o 5, do 5 você vai pra zaga. E aí eu fiquei na zaga. Você jogava de zagueiro? Aí eu virei zagueiro no São Caetano. Que até o treinador de gelar ele falou assim, ó cara, você comeu o campo, eu gosto muito, é muito bom. Mas você na zaga, esquece. Palavras dele, né? Porque eu tinha a qualidade pra sair jogando, porque desde os tempos de moleque que era jogador de meio campo, aquela história toda. E cara, sempre fui maluco, estatura, sempre fui maluco também, mesmo jogando na frente também dava umas chegadas. E ele falou, cara, teu lugar é a zaga. Zaga você vai chegar. E aí tive uma decepção, como eu disse, a gente pode debater aqui, bizarra, que as pessoas não levam em consideração. Já falei isso N vezes pra amigos e tal, os caras não botam fé, mas foi o que aconteceu e... O que que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, velho. Eu tava no São Caetano. No São Caetano. São Caetano, não vou falar que tava uma bagunça. Mas... Isso foi que ano? Ai, cara, eu sou péssimo de ano, velho. Mas eu tinha aí uns... Eu tava aí em época de jogar Copa São Paulo. Até posso buscar, tem registro, foto, caramba, quatro. Tanto é que eu, na época, era novembro e eu ia jogar Copinha pelo São Caetano. Tinha uns 17 anos, por aí. 17 pra 18. E aí eu até lembro que eu coloquei uns dreadzinhos azuis, assim. Eu falei, cara, acho que bola. Eu não vou ter comparado os moleque, então vamos tentar mexer o cabelo aqui pra ver se eu chamo a atenção de alguém, tá ligado? Mas aí a gente tava treinando pra caramba, eu tava bem jogando pelo São Caetano. Ia jogar Copa São Paulo, já tava tudo certo. E aí, sem mais nem menos, um dia a gente fez um jogo treino contra o CRB. Eu tinha ido muito bem, velho. Tinha feito um gol, inclusive, de bola parada e tal. E aí, simplesmente, um sujeito lá, que acho que nem trabalha mais, nem sei se trabalha mais no futebol, que era tão incompetente, que ele me chamou de canto e falou assim, cara, você não vai poder mais jogar Copa São Paulo. Aí eu falei, quê? Como assim, cara? Tô treinando com vocês há tanto tempo, o time tá montado, tem humoral com o treinador, a galera tá encaixada, tô me preparando há tanto tempo aqui. E aí ele pegou e falou assim, olha, quem comanda hoje a parte financeira do clube, gostaria que fosse um zagueiro preto. Tô falando sério, velho. Eu juro que essa história aconteceu. Um zagueiro preto? Um zagueiro preto. Ele falou nessas palavras, zagueiro branco nunca passa credibilidade. Mas já me viram jogar? Não, isso aí são outros 500, cara. São outros 500, quem manda aqui, é gente que, como é que eu posso dizer, nem financia o clube, mas gente que coloca dinheiro, que apoia, que faz aquela história toda. E eles têm esse entendimento. E aí eu falei pro meus pais, juro por Deus, juro por Deus. E olha que pra jurar por Deus é duro, velho. E aí eu cheguei pra minha mãe, minha mãe me acompanhava, meu pai não conseguia por causa de trabalho, minha mãe também trabalhava porque não era maluca. E aí eu liguei pra ela e falei, porque... Falei, cara, não sei nem o que fazer mais, né? O que eu faço? Eu debati na hora, vi que não tinha argumento plausível pra que eu pudesse me manter lá. E eu acho que sempre fui um cara assim, cara, eu não vou em lugares que as pessoas não querem minha presença, entendeu? Eu sou um cara básico. Se você não foi convidado pra algum lugar, não frequente esse lugar. Nem na marra. Se você não foi convidado, você não é bem-vindo lá. Mesmo que as pessoas, ah, não, tudo bem, não tem problema, cara. Se você não foi convidado, não frequente. E aí eu falei pros meus pais, eu falei, cara, vocês não sabem o que aconteceu. Eu não sei nem se eu vou amanhã treinar. Porque rolou isso. Aí meus pais ficaram putos, né? Falaram, mano, como assim? Quem que é essa pessoa? Isso é um absurdo. Isso é um negócio criminoso. Então eu seria muito leveando de falar, ah, eu sofri racismo. Não, porra, pelo amor de Deus. Até porque racismo reverso não existe. Pois é, exato. Mas talvez um tipo de, não sei nem se a palavra é essa, preconceito, não sei. Só sei que isso aconteceu. Então toda vez que alguém fala de São Caetano pra mim, eu não tenho mais aquele carinho. Eu não consigo, por mais que, por exemplo, eu como paulistano, eu torço pra portuguesa. Eu torço pro Santo André, pro Juventus da Moca. Agora, velho, a instituição São Caetano, torcer, não tem nada a ver com isso. Mas é algo que, exato, cara. Porque hoje eu sou muito feliz, graças a Deus, cara. Ainda bem que talvez eu poderia ter jogado aquela copinha, ter chegado a atenção e estar jogando bola até hoje. Feliz, triste, com dinheiro, sem dinheiro, com repercussão, sem repercussão. Eu sou engenheiro de obra pronta hoje. Hoje, graças a Deus, que eu tenho essa vida que eu levo hoje. Entendeu? De dedicação, de empenho todos os dias e tal. Mas eu tenho curiosidade. Se eu tivesse aquela oportunidade que me tiraram de uma maneira covarde, ridícula. Eu era uma criança que não podia nem responder por mim. E o cara foi vagabundo por isso. E ele falou que zagueiro preto... Zagueiro preto, palavras. Zagueiro preto. Passa mais credibilidade. Passa mais credibilidade. Zagueiro branco, sabe como é que é. O que eu acho que isso é muito complexo e problemático. Ainda mais falado por um jovem como você era, que tipo, acaba criando um sentimento que é completamente o contrário do que a gente defende que uma pessoa deve ter, né? Que é tipo, essas coisas que a gente fala, pô, não existe racismo reverso. De fato, não existe. Não existe. Porque aí o cara passa... Numa década, o cara vive um negócio desse, o cara começa a acreditar que isso é verdade. E em contrapartida... Aí é uma opinião minha, tá? Você pode concordar ou não. Então, você sofreu uma coisa ali numa época que os negros sofrem todo dia. Só, lógico, lógico. E também acho que, por exemplo, você acha que, por exemplo, a facilidade que você teve de bater um telefone, ligar pra um cara que você conhecia, entrar numa TV, muitas vezes um cara preto não tem pra entrar na TV também. Então, eu acho que, de alguma maneira, talvez ficou elas por elas, né? Teve um sucesso numa outra área que, infelizmente, ainda discrimina muito negros, né? É, Rodolfão, é que assim, é difícil. Eu sei que você não tá fazendo isso, mas só que pra que você vá de debate, relacionar uma coisa com a outra. De fato, né? Se a gente for comparar aqui, a gente tenta, pelo menos, eu vou falar por mim, até nessa questão da profissão que exige uma evolução, gente. O mundo daquela de 90, que a gente foi criado, não é mais o mundo de hoje. O mundo mudou. Que bom. E a gente tem que acompanhar essa evolução. Entendeu? Algumas brincadeiras... Eu não vou aqui ser hipócrita. Isso eu nunca vou fazer. Nunca. 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 Mas brincadeiras que eu fazia com amigos, que eu... Gente, jogo bola desde o moleque. Tô falando sério. Frequento Paraisópolis até hoje. Agora, desde a pandemia, menos. Porque eu jogava bola lá com o Edinei. Aí, o Edinei, tamo junto com os caras de lá, entendeu? Então, a minha criação foi com... Vou falar a grande verdade. Não, foi menos com os playboys e mais com as pessoas humildes. Quando eu falo pessoas humildes, é todo final de semana eu jogando em quebrada. Sem me perguntar, qualquer clube de Varsa, time de Varsa, hoje que joga, não sei o quê. Cara, eu frequentei isso e com muito orgulho. Então, a minha criação, ela me faz ter essa proximidade e esse entendimento que você citou. Que muita gente acha que é frescura, não passa dificuldade. Passa, velho. Passa. É discriminado todos os dias. Então, assim, quando eu falo preconceito, racismo, reverso, eu nem gosto de usar esse tipo de termo. Porque acho que seria aleviando da minha parte. Porque eu queria comparar com uma classe e com gente que sofre isso todos os dias. Ninguém disse que está fazendo isso, cara. Há séculos, entendeu? Mas é só uma experiência frustrante de uma criança na época que também não tinha muito poder de experiência para poder debater e para tentar levar para pessoas que poderiam converter essa situação e resolver da melhor forma possível. Então, não é uma frustração que eu tenho por não ter jogado aquela oportunidade, mas é uma mágoa com pessoas que lá trabalhavam e representavam a instituição naquela oportunidade. O que eu acho mais bizarro é esse tipo de classificação do futebol, sabe? Porque tem também aquele tipo de gente que fala que goleiro negro não passa credibilidade. Já ouviu isso, pô, o próprio goleiro da Copa de 50 lá. Sim, Barbosa. Barbosa, né? Pô, sofreu pra caralho, tá ligado? O Aranha. Falhou como qualquer outro poderia falhar. Branco ou preto, vermelho, índio, o que se dane, velho. Que loucura, velho. É outra. O pior para mim é o cara... O Miguel que eu diga, né? Ruim, né? O pô horrível. O pior para mim é o cara falar para você. Isso é tipo assim, porque o cara estava pouquíssimo preocupado com a cabeça de uma criança. O cara poderia até fudir a tua cabeça, mano. Exato. Você falar um negócio desse para um moleque, você não vai jogar por causa da cor da tua pele. Seja ela. Não, é bizarro. É bizarro, cara. É bizarro. É na época também, vamos falar a grande verdade. Eu acho que a chegada às redes sociais, as redes sociais ajudam muito em muitas coisas, entendeu? Eu vou querer comparar o incomparável. Não estou comprando com a minha situação, mas algo que acontece rotineiramente é muito triste. A forma com que as pessoas muitas vezes tratam os motoboys. Cara, isso é uma coisa que me emputece de uma forma. Que tratam o cara como um lixo, como um teco de merda. E tem gente que faz vídeos se vangloriando e se trata as pessoas assim. Um becil pega o telefone. O cara na correria. A gente sabe o quanto que ganha um motoboy para expor a vida, o risco, para poder fazer com que a coisa chegue na sua casa, sabe? E você trata o cara que nem... Você é um bosta, cara. Um bosta. Tem outra declaração para poder definir uma pessoa que faz isso. Um bosta. Sabe? Então, as redes sociais chegaram pelo menos para expor, para escancarar o quão merda um sujeito pode ser. Sim. E a gente sabe que as redes sociais têm um poder muito forte porque acaba viralizando. Fulano perde emprego por causa disso. Fulano perde um patrocinador por causa daquilo. Então, isso pelo menos veio para poder reduzir esse tipo de, sei lá, preconceito talvez que ainda exista e vai persistir, infelizmente, durante muito tempo.